E aí turma, tudo beleza? Eu sou o Izinobre e você está assistindo ao Daily Vlog, que é esse vídeo rápido, sem muito compromisso, sem edição, sem firula. Eu queria contar uma novidade aqui pra vocês que me deixou extremamente feliz hoje. Alguns de vocês que me seguem no Twitter devem lembrar que na semana passada, não, na semana retrasada, eu acho que já tem um tempo, eu comentei que eu estava estudando pra uma prova de uma certificação. Eu estou num ponto do meu curso em que eu posso, se eu quiser, fazer certas certificações pra trabalhar, pra me efetivar em hospitais onde eu fiz estágio, entre semestres, né, pra não ficar parado em casa sem fazer nada. Eu achei que seria uma boa pra ir construir um currículo já, né, fazer trabalho voluntário ou estágio em hospitais, em clínicas, em lugares relativos ao meu curso. E eu fui fazer lá a certificação, só que antes disso, eu resolvi ser proativo e eu comecei a me inscrever pra vagas que eu vi que estavam abrindo em alguns desses hospitais. Meio que naquele leap of faith, tá ligado? O salto da fé, assim, eu não tinha nem a certificação nem nada, mas eu falei, como eu vou fazer a certificação em breve, e eu estou estudando bastante, acredito que eu vou passar, eu vou começar a aplicar pra esses empregos agora e vamos ver o que dá. O que que deu? Eu passei na certificação que eu fiz e hoje me ligaram de um dos hospitais pra o qual eu apliquei lá pro trabalho, não sei se o termo correto é esse, apliquei pra um trabalho, é assim que a gente fala aqui. Eu apliquei pra um desses trabalhos, eles me ligaram hoje e eu fui contratado, maluco, eu fui contratado em um dos hospitais onde eu fiz estágio, tô feliz pra caralho porque eu acho que esse é o meu primeiro emprego, entre aspas, de verdade, desde que eu cheguei no Canadá, porque como vocês devem imaginar, processo de imigração demora tempo pra caralho, eu acabei me acostumando muito a certos empregos onde eu estava, me acomodei, pra ser completamente sincero, foi uma coisa que me deu raiva e em 2011, se não me engano, foi que eu resolvi parar com essa porra, resolvi voltar a estudar, só que qual era o problema? Os meus papéis, minha papelada escolar do Brasil, tinha sido perdido, a papelada tinha sido perdida, na verdade, por uma das escolas onde eu estudei aqui, onde eu fiz o high school, aqui no Canadá, então foi uma novela do caralho, vocês que acompanham o meu site devem lembrar da confusão que foi pra arranjar contatos no Brasil pra ir atrás de conseguir a papelada do meu ensino médio, foi mais complicado ainda porque a escola, no caso, havia falido, então eu tinha que entrar em contato com a Secretaria do Estado e vocês sabem como é que é a questão de tentar falar com funcionários públicos no Brasil, fazer com que eles resolvam problemas pra vocês, se você quando tá lá na frente do guichê, às vezes, seja lá qual seja o problema, é complicado resolver certos problemas relacionados à burocracia pública no Brasil, imagine eu tendo que resolver essas porras daqui por telefone, maluco, gastando dinheiro pra caralho, porque Ligação Internacional é cara pra cacete, demorou pra caralho como eu falei, essa novela, se não me engano, começou em 2011, maluco, foi quando eu falei, não, chega dessa porra, eu preciso voltar aos estudos, e eu fui e consegui a papelada, aí faltou alguns créditos de algumas aulas que eu não tive quando eu morava no Brasil, alguns cursos que no Brasil, no high school, a gente só vê até um certo ponto, eu precisava de créditos acima daquilo, créditos de faculdade, eu tive que voltar a estudar por conta própria, o termo que eles usam é, você desafiou os requerimentos, você provou que você tem aquilo, que você sabe aquele material, e eu tive que fazer isso com química, com matemática e biologia, que eram cadeiras que eram acima do que a gente aprende em high school, são coisas que eles pediam, nossa, tô me enrolando toda, são conteúdos que aqui se ensinam em faculdades, eu não tinha isso obviamente, porque o meu curso, como vocês talvez saibam, eu fazia física, eu cursei bacharelado de física, bacharelado em física na verdade, na UFMA, na Federal do Maranhão, então foi aquela confusão do caralho, eu tive que ir atrás da papelada, quando finalmente a consegui, descobri que não era o suficiente, porque faltavam créditos, eu tive que estudar por conta própria, usando a internet pra você ver um site foda pra caralho, o Khan Academy, que é um site gratuito, que ensina um monte de coisa interessante, com a ajuda desse site e alguns outros recursos na internet, eu consegui fazer lá a prova, provei pra eles que eu tinha, que eu tenho conhecimento suficiente pra poder cursar essa matéria, e voltei, ainda tive que fazer um teste de inglês, porque como eu não cursei os 3 anos de high school aqui, como eu sou imigrante, você tem que fazer um curso de inglês pra provar que você fala inglês, no caso tem o, vocês talvez já devem ter ouvido falar, tem o Yelts, tem o TOEFL e tem alguns outros aí, eu tive que fazer essa porra também, então cara, foi uma novela do caralho pra eu conseguir voltar aos estudos, mas deu certo, tudo deu certo, assim, eu não terminei e tal, mas até agora tem tudo dado certo, voltei, tô tendo notas excelentes, porque eu tô me esforçando pra caralho, é tipo da coisa, quando você tá indo pra um negócio só porque você meio que tem que fazer, como eu curso a faculdade no Brasil, eu fui naquela mentalidade tipo de, vou fazer do mesmo jeito que eu fazia a escola, tá ligado? Tipo, vou só prestar um pouco de atenção nas aulas e deve ser o suficiente. E você que cursa faculdade, você sabe que essa mentalidade, você vai se fuder no primeiro semestre, você vai aprender da pior forma, que nem é assim que se faz quando você tá num ensino superior. E eu notei que como demorou muito pra eu conseguir voltar aos estudos, eu tô levando a sério de uma forma que eu nunca levei nada a sério na minha vida, e eu tô vendo os resultados disso. Valeu a pena o sacrifício de se focar bastante nos estudos, porque minhas notas foram muito boas, e isso é levado em consideração quando você faz, quando você aplica pra certos empregos aqui da minha área. E a minha mulher, a entrevistadora, eu fiquei feliz demais com isso, a entrevistadora falou que aqui tem um negócio chamado GPA, que é o Great Point Average, que é tipo a sua média, ele vai de 0 a 4, 0 se você tirar 0 em tudo, e 4 seria a máxima. O meu GPA, GPA nesse semestre, foi 3.91, e isso eu coloquei no currículo, porque é algo que se coloca no currículo aqui, e a mulher falou que foi o GPA mais alto de todas as pessoas que aplicaram pra aquela posição. Fiquei feliz pra caralho, porque é uma confirmação do esforço desgraçado que eu tô fazendo pra sair do marasmo que a minha vida tava há alguns anos atrás. Então, eu queria só comunicar pra vocês que eu tô feliz pra caralho, maluco, essa foi provavelmente a melhor ligação que eu recebi nos últimos anos. A mulher do hospital me ligando falando que eu fui contratado, que eu começo a trabalhar já essa semana, e eu já tinha abandonado a loja onde eu trabalhava já faz um tempo, por causa dos estudos, não tava dando certo. Quando eu comecei a fazer os estágios e o trabalho voluntário no hospital, tava conflitando com o meu emprego, e eu decidi que seria melhor sair do emprego, abrir mão daquela merda, e focar nos meus estudos, e focar no que ia construir o meu currículo, porque no final das contas, no futuro, isso seria melhor pra mim. E valeu a pena, maluco. Então, tô feliz pra caralho, queria compartilhar isso com vocês, porque, de uma certa parte, vocês, todos vocês são meus amigos de bolso, quando eu falo no Twitter, sempre, eu carrego vocês comigo, eu falo muito da minha vida pra vocês, e eu achei que isso eu precisava compartilhar com vocês. Então, agradeço muito ao pessoal que desejou boa sorte, o pessoal que tem dado uma força, eu notei muitos de vocês, por vocês gostarem do que eu escrevo, gostarem do meu canal e do meu site e tal, eu noto que vocês me dão uma força incrível, mais força, inclusive, eu digo até, do que amigos reais que eu tenho na vida real mesmo, então, por isso, eu agradeço muito a força de vocês, o carinho de vocês, vocês são fodas pra caralho, e eu queria compartilhar essa pequena vitória pessoal com vocês. E isso aí, gente, esse é o Daily Vlog de hoje, a resenha dos corpos, eu tô aqui com os corpos, vocês devem saber disso. A Livraria Cultura me mandou esses dois e-readers pra resenhar no meu canal. A resenha tá vindo, é um trabalho, uma resenha dessa forma, é um trabalho colaborativo, cooperativo, eu não posso simplesmente fazer, eu tenho que fazer, mostrar pra eles o que eles acham, eu tomo um pouco de input do lado deles, eu dou um pouco do meu input pra eles, então, é um trabalho que demora um pouquinho, mas tá saindo, eu sei que vocês estão me cobrando pra caralho no Twitter, essa resenha, mas vai sair, fica ligado aí que deve sair bem em breve. Então, é isso aí, gente, até a próxima.